O que você está fazendo aqui, seu vagabundo? Ah, eu estou olhando, velho, não acordei ali, levantei e não vi ninguém? Eu vi. Olha, olha que eu acordei e já é de tarde, está quase anoitecendo. Eu vi que tinha um Enderman aqui, eu fiquei com medo. Ah, então por isso você está com essa cabeça feia aí. Sim, agora eu só ando com ela, ou com ela na bag. Vou andar com ela na minha bag também. Ah, eu estou com uma bag aqui. Ah, eu estou falando bag aqui, é inventário. Ah, eu falei bag também. Eu estou aí por causa do Arkfall. Ô, Cris. Oi. Sabe aquele ferro que a gente pegou? Sei, o que a gente vai fazer com ele? Ó, a gente pode fazer duas coisas. Uma é armadura. Armadura, armadura. Ó, mas tem uma que eu acho que é mais legal. O que? Um pirulito. Não, não é pirulito não, Cris. Ó, é um negócio que você quer muito. Um pirulito. Não, que pirulito, velho, queira o pirulito da boca? Olha, ó. Me obrigue. Vagavanda. Ó, a gente pode fazer o... Começa com tri e termina com lho. Trigo? É lho, não é go não, vagavanda. Trilho? Trilho? Sim. Cadê? Onde? Vamos fazer o trilho, Cris? Vamos, vamos. Vamos, vamos embora. Mas até de noite. Vamos dormir, rapidão. Então vamos dormir. Vamos dormir que amanhã é um dia... Vamos trabalhar bastante amanhã, Cris. Eu vou ficar só olhando. Vai ficar só olhando. Aqui, ó. Quer ver? Ferro... Não vai precisar de ferro, de redstone. Ixi, Cris. A gente só tem três redstone. Aí, aí. Aí, ó. Pronto. Você pode ir na mina buscar redstone pra gente. Ah, não. Ó, a gente tá com 56 ferros e 38 ouros. Eu acho que é o suficiente, né? Quantas redstone precisa? Eu tenho só três aqui. Eu acho que cada uma dá pra fazer um, eu acho. Ah, que trilho vagabundo. Não, não é esse aqui, não. Aqui. Ó, mas dá muito. Quer ver? Já tem 32 trilhos. Vamos fazer... Que tanto, Cris? 64 você acha que tá bom? Dá pra gente ir pra um lugar longe? Mas não precisa da redstone. Sim, precisa. Ah, vamos fazer tudo aqui. O redstone é pra quê? É pra movimentar? Sim, pra movimentar. A cada trilho tem que ter um redstone? Sim. Ah, não. Então eu não quero mais trilho. É com ouro. Ó, Cris. É o seguinte. O ouro a gente precisa pra fazer o que dá energia. É. E cada um que dá energia, dá pra andar, eu acho que é 14 trilhos. Não sei, é um tanto aí. Ah, já tá bom, já. E cada um dá pra fazer seis. Cada redstone dá pra fazer seis. Então a gente já tem... 18 que dá energia. É o suficiente, não precisa ser redstone, não. Quilômetro de trilho. Sim, dá pra fazer um quilômetro de trilho. Aqui, ó. Toma aí, ó. Vem cá, aí embaixo. Então eu já sei o que a gente vai fazer. Já sei, já sei. O que é isso? Tem uma mão? É um trilho? Ai, você pegou um trilho. Então uma trilhada pra eu jogar um trilho no chão. Eu já sei o que a gente vai fazer. Vamos olhar pra um lado, vamos olhar pra um lado. Escolher um lado que a gente vai. E vamos... Fazer a nossa segunda base. Exatamente. Vamos fazer a segunda base. E aí a gente vai passear. Tem ele pro lado, vai pra um trilho pro outro. Calma aí, Cris. Ó, vem cá, vem cá. Vamos subir aqui na torre. Tá quebrado aqui, velho. Você? Não, não fui eu. É. Não fui eu, não. Não sei. Só tem nós dois, vagabundo. Não fui eu. Será que eu não tava dormindo? Ó. Tô bom bicho. Pra ali, ó. Tá vendo aquela floresta? Hã. Tem a floresta. E do lado da floresta tem um pântano. Hum. Não sei, mas só que tem muita água. Pra aqui pra trás, é só montanha. Não tem nada legal. E lá, tem uma ilha lá. Tem a ilha dos Esquimós ali. Mas vai precisar de trilho pra cara ou não pra chegar lá? Sim, vai precisar de muito trilho. E tem aquela ilha do lado da... Da onde que tem a... Como é que chama? Que é treco lá, velho? Treco Holândia? Não. O negócio que tem os villars lá. A ilha... A cidade, a vila, a vila, a vila. Sim. Vamos pra esse lado então, pras vila. Pra vila? É. Então vamos. Aonde que a gente vai fazer a nossa central de trilhos? Como assim? Fala... Precisa de uma central. Central? Aham. Estação? Não tem? Sim, uma estação. Isso aí. Ah, central, vagabundo. É a mesma. Não sei. Cadê? Vamos fazer aonde? Cadê os nossos vigia? Ih! Estão de folga hoje. É. Vou olhar. Deve estar dentro d'água esses vagabundos. Eles morreram. Duvido não, velho. Os cachorros estão ali de boa. O maior trabalho pra fazer esses vagabundos. Um tá aqui. Ó, tá os dois aqui. Estão namorando, Cris. Vem cá. Estão reproduzindo? Não. Olha lá. Ah, parado. Não fui fazer nada. Um tá tomando banho, ó lá. Deve estar fedendo. Também é o tanto de lodo que tem. Nem pra patrulhar o negócio? Nem pra patrulhar. Ó. Pode ser aqui, Cris? Nesse lugar aqui? Ah. Aqui, assim. A gente faz estação aqui. Sim, pode ser. Vamos fazer aí. Pode ser. Vamos fazer do lado da entrada aqui, ó. Por que eu tô com tudo esse trilho? Como é que põe? Deixa eu ver. Calma, não coloca ainda não. Ah, colocou. Assim? Vagabundo. Sim, desse jeito. Não vai chegar nunca lá. Agora aqui coloca um... Assim. Pronto. Hã? Agora aqui você quebra. Não. Coloca um que dá energia. Ah, a gente vai precisar de redstone sim, Cris. Ah. Porque tá vendo, ó. Ele quando tá apagado... Ah. Ele para. Ele serve como freio. E quando ele não tá apagado, ele... Precisa de uma redstone pra ele ficar aceso. Aí ele dá energia. Aí ele vai longe. Entendeu? Ah, não. Ah, vamos fazer o seguinte. Mas a redstone vai em cima dele? Vai do lado? Como é que é? Vai embaixo dele. Tem que tá aqui, ó. Ah, então... Vamos construindo. Depois a gente põe as redstone. Beleza. Ah, então eu vou fazendo o caminho. Você vai colocando os trilhos. Pode ser? Pode. Já tô colocando, já. Então tá. E aqui? Aí faz a curva aí. Só você colocar aqui vai fazer a curva certinha. Agora eu coloco outra. É. Que da hora, velho. Finalmente eu vou andar de trem nesse treco. Vai, vai. piui. Pa, 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 pa. Oh, você já tá aqui? Ih. Ih, tem que quebrar aí. Tem que quebrar. Fazer um buraco. Oi. E eu acho que você caiu Que susto, Cris Que susto, velho Eu não sabia que tinha um buraco aí, não Caramba, velho Eu gelei, velho Nossa senhora, o que aconteceu? Você nem pra me avisar que tinha um buraco Ué, você que estava sabendo Não Vagabundo Ah, um dia a gente chegou Tá acabando? Então calma aí, toma aqui, ó Mais cinco só Sessenta e quatro Nossa, já gastou tudo que eu te dei? Sim A gente só tem mais essa aí, Cris Se não dá pra chegar lá, a gente vai ter que ir até o meio do caminho Depois a gente vai de barco Vai ser uma ponte, vai ser bem segura essa ponte Não, a gente vai fazer mais trilho Vou fazer mais, tem que chegar lá Que da hora, velho Ó, 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 ó lá Quem quer vir junto? Volta, eu vou ter que ir lá na casa, Cris Vai, desce Desce Ai Ele me empurrou Que vagabundo Quem mandou ele subir aqui? Não sei, velho Ele quer ir de trilho também, Cris Coitado Ele é criança Criança lá? Desse tamanho? Criança grande? Pedro, Pedro É, Cris Não tem mais redstone mesmo Só aquelas lá Ah, mas a gente vai caçar as redstone aí Redstone é fácil de achar, o que mais acha na mina? É só ir lá embaixo Então vamos Eu acho que tá muito Eu não tenho perigo do trem cair, não? Descarrilhar? É? Não Não sei, velho Nunca descarrilhou comigo, não Tem um bicho no meio do trilho e... Sei lá Não, não É só atropela Creper não vai nascer aqui em cima do trilho, né? Hum... Não sei, Cris Ah, não Não é que tá indo o caminho certo? Depois de 200 mil trilhos, pergunta Ah, tá indo Ah lá, tá vendo a vila lá já? Oh, tô vendo Você quer ir colocar essas pedras aqui, Cris? Eu tô cansado Eu não Vagabundos Fica só na vida boa aí, colocando trilho, né? Sim Eu não Eu tenho que colocar aqui a pedra Fazer os negócios tudo aqui Tem que ser mais rápido pra fazer isso Aí é melhor você fazer Aham, só mais rápido Vai ficar 3 horas no vídeo Colocando pedra Colocando pedra Até aqui Fazer uma live Só pra fazer isso Dali até aqui Bem assim, né? Ih, acabou Acabou? Acabou Chateado E os ferros também, acabou, Cris? Aff Tem que ficar 20 horas lá na mina Tem mais 14 ferros só Nossa, velho A gente usou 50 e poucos ferros A gente vai ter que ir lá na mina Buscar muito mais, velho A gente vai ter que buscar Redstone Ouro Não, ouro eu acho que não vai precisar não Mas ferro vai precisar bastante Pelo menos tá chegando ali Tá, né? Olha lá A gente não pode usar isso aqui, Cris? Pra vir buscar os negócios Será que não dá pra fazer o trem debaixo d'água? Eu acho que é molhado, né? Não, Cris Eu acho que não dá não, velho Será que não dá? Não sei Nunca tentei fazer um trem Embaixo d'água Mas deve dar trabalho pra caramba, né? Você vai ter que ficar Fazer um túnel primeiro Depois fazer um túnel Depois fazer um túnel Colocar os trilhos E olha que... Ah, vai quebrando isso aí, Cris Você tá sempre com careta, não tá? Tô com careta aqui Agora eu fiquei pensando em uma obra aqui Mas agora eu já fiquei com preguiça O quê? A gente podia fazer muito, muito Mas muito vidro Muito, 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 muito vidro E... Colocar o vidro do lado E o vidro do outro Pode ser E fazer Você tá com a pá aí? Não, mas é só uma ideia Não precisa fazer Já deu Agora vai ter que fazer Não A gente fazia um túnel submarino Tipo... Fosse um túnel, sabe? Vidro do lado, vidro do outro A gente fica vendo a vida marinha Será que dá? Pra eu colocar dos lados, sim Só que a gente vai precisar de muita areia Vamos pegar a areia aqui, então Nossa Eu não tenho pá Você vai querer fazer isso mesmo? Eu quero Aff Pode terminar aqui a estação, Cris? Pode Deixa eu pegar aqui Pegar uma areia aqui Nossa, precisa de muita areia Ah, ela tem areia em casa, eu acho Ah, tem um pouco lá no baú Eu acho que tem dois pecs no baú, se eu não me engano Eu acho Nossa, pra eu fazer isso tudo de vida Eu preciso de quanto Tanto bom Nossa Eu preciso É que você acabar essa ilha toda Ó Cada bloco Cada areia Dá um bloco De vidro E cada bloco de vidro Dá dez... Não, calma aí Cada Um, dois, três Cada seis blocos de vidro Dá dezesseis painéis de vidro Então a gente precisa de seis areia Pra fazer dezesseis painéis de vidro Cris Vambora Oi? Vambora Por quê? Tô pegando areia aqui ainda Mas tá ficando de nojo Eu ouvi dizer que no deserto aparece muito bicho Corre Vai Ó E agora a gente abriu um negócio aqui, né? Eu tô achando que o bicho vai subir aqui E vai indo até lá Hum Também tô achando Vai na frente, Cris Chega lá, proteja a casa Vai Você correndo Ah, sim Tá ficando de noite Vai que vai aparecer um creeper aqui Ô, seu vagabundo Quase faz eu cair Eu te fodei Se andar pulando Chega mais rápido Bom, galera Então Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Dê um joinha Se gostou muito Antes de nos favoritos Curta a nossa fanpage do Facebook O link tá na descrição E até a próxima Falou Ó, tanto tá legal Olhando a casa por trás